Bom, Gosselin, você também fala sobre a nossa língua materna, que é a nossa primeira língua que aprende e a língua de nossa comunidade. Você também acompanha as peças a seguir, que também trazendo informações sobre a nossa primeira língua e o que está identificando culturalmente. Me acompanha. Crioulo é nossa língua materna, língua nacional, língua de povo, uma língua originária de arquipélago de Cabo Verde. Segundo carreira, crioulo cabo-verdeano forma a partir de um pidgin de base lexical portuguesa, na ilha de Santiago, a partir do século XV. Depois, pidgin foi mandado para a costa ocidental de África através de lançados. A partir de lá, esse pidgin divide em dois proto-crioulo, um que estava na base de tudo cabo-verdeano e outro que estava na base de crioulo. Durante o século XVI, está usado a palavra crioulo para a língua de ensino e catequização de escravos, que cria na terra invadido e ocupado para portugueses. Por isso, esse termo da Bata expande para tudo cabo-verdeano, onde que todo o arquipélago inteiro começa da fala crioulo. A Cabo Verde, língua oficial, é portuguesa, que está usado na escola, na administração pública, na imprensa e teobes na publicações. Apesar de Cabo Verde ser um território piquenote, a situação de insularidade faz com que cada nove ilhas tenha a própria forma de fala crioulo. Isto é, é dividido por dois variantes. Sul, que é crioulo de ilha de Sotavento, e norte, que é dividido por ilhas de Berlavento. Cabo Verdeanos, que está falando a língua materno, eram um povo de ascendência mista, filhos de africanos, originários de povos Fulani, Balanti e Manjaco, portugueses, italianos, franceses e espanhóis. Peço ali para a Anomote, para que tenhas conversas ali com o nosso convidado de dia de hoje. É o doutor Marciano Moreira, que é economista, mas também estudioso de língua cabo-verdeana, que está ali conosco para falar um bocadinho sobre aquele que é a figura mais importante de nossa identidade, nossa língua, nosso grande crioulo. Bom dia, doutor Marciano. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Já tem algum tempo que nos recebeu, doutor Lee. Bom dia. É com o prazer que nos está ali de novo. Te agradeço o convite. E agora, o que não está falando, mas a língua é sinônimo de nossa identidade cultural. E o maior que não está ligando a língua àquilo que é a nossa identidade. Como a chaube, não tem. Lí na caba-verde, algumas pessoas estão hoje, o maior que não pode falar. Está dura que vincula a língua àquilo que é a nossa identidade. Tem essa diturpação, a ligação de identidade e língua. Principalmente na hora de escrever e de não assumir como o nosso principal meio. Certo. Primeiro, convém, para evitar a confusão, falar de coisa que é a identidade de um povo. Identidade de um povo é que os sinais externos, isto é, que os sinais que terceiros percebem, podem dar conta, e que distingue um ser de outro ser. Neste caso, uma comunidade de outra comunidade. E não tem, efetivamente, basicamente, de ponto de vista cultural, três tipos de comunidade humana. que é clã, tribo e povo. Isso é verdade? Ora, clã, está caracterizado para maior, grande homogeneidade, quer dizer, todos os sinais têm quase as mesmas características que estão identificadas e que estão distinguidas de outros clãs. Já na tribo tem alguma especificidade, se eu, por exemplo, estou aliado naquele lugar, ainda hoje, e com relação ao povo, ainda que a especificidade é mais expressiva, é maior. Está notado mais que eu. E é lá que tem que surgir alguma confusão. Ela para pessoas, está falando, encontram com um crioulo na França. Entendeu? Tem que falar, um crioulo, é que você está falando, meio de Santiago, ou de Fogo, ou de... É crioulo. Isso significa, mas não tem umas características específicas que estão de cor, de um gênese, de uma origem que é quase igual. Tudo nós, basicamente, bem, de costa ocidental da África e de Europa. Maioritariamente de costa ocidental da África. E começa ali, na Santiago. Depois, a partir de Santiago, se paga diretamente para Fogo, São Nicolau, Santo Antão, e mais tarde, para Maio, depois, indiretamente de que as ilhas, olha para as outras ilhas que povoaram mais tarde. Ora, e cima Brava, cima Boa Vista, cima São Vicente, e, por último, Sol. Certo? Coisa que significa, mas, diretamente, Santiago contribui para povoar aqui as ilhas que povoaram no século XV e século XVI, e início de século XVII, e, indiretamente, através de que as ilhas, que as outras ilhas que ficam povoaram mais tarde, cima Casa de Brava, que foi século XVII, embora se está falando povoada antes, mas, de forma informal, por parte de escravos libertos. O que é que isso significa? Mas não tem características comuns, embora tem especificidade, e que resulta de um histórico comum, de um percurso comum. Está direito? Ora, ali, e calque características que está identificando. Uma das características principais que está identificando é a língua, que, aliás, é a característica que está identificando. Identifica toda a comunidade humana. Isto é a tribo, clã, sim, aflame. O povo, o soito. Ora, e isso é com mania, um capricho, efetivamente, vou botar-se num lugar distante, lá para outra banda desse planeta, dentro de socorro, botar-se num caço bode, botar-se grito até pedir socorro, a mim dentro de socorro, se é maior, ainda sabe uma boa é de Cabo Verde, inclusive ainda sabe uma boa é de Santiago. Não, não sei se isso aí. Que ela é uma característica externa. Comece na imagem. É uma característica externa que alguém está consciente e entende dentro do socorro e que está identificando no meio de cerca de 8 bilhões de alguém que tem nesse mundo. Não sei se isso aí. É o símbolo principal de nós identitarmos, não pode fazer? E não só é um elemento que está identificado, mas é um elemento que está unindo. Efetivamente, se o bem, por exemplo, panha, e 100 crianças de diversas terras do mundo, eu sei, por dentro de um ginásio grande, uns está para piá crioulo, outros está para piá japonês, outros... tem que deixar as três dias, quatro dias depois do tempo, então eu me desagrupo para a língua, para mais tantinho de companheiros, para eles brincam. Então, que ela é um elemento importante de união e que nós devemos defender. E tem um monte de que, aquele que não está falando como nossa identidade, que é praticamente a nossa principal característica de nossa identidade é a língua. O doutor de Aflali, Matina Socorro não sabe quem é que é. Que é cavo-vordiano, que a senhora não está conseguindo identificar, sem hoje a nada. É, sem hoje. E repara, é bom, por exemplo, no nosso caso, que é um povo mestiço, que sima um arco-íris, em termos de cor, é difícil, mas identifica cavo-vordiano a partir de cor. Sim. É assim, mas, com base na língua, não está conseguindo identificar. Aham. E o doutor está hoje. O que a importância é que nós temos? Nós temos assumido, onde nós temos, a nível de experiências, nós temos alguma resistência, mas, também, para estudos que é feito hoje em dia, criou-lhe que a língua que está escrevendo mais, língua que não está usada na rede social, também, onde que o doutor está hoje? Onde que nós não estamos carregando as identidades? Essa é a função, é assumir, é gostar dele, para o termo. Às vezes, tem um tchau, está um tchau dependente do próprio nosso passado, e o que levaram para fora. Eventualmente, na passagem mais distante, pessoas saíram de Cabo Verde, na situação de miséria, fugem de miséria, e, às vezes, isso está levado a tentar afastar de tudo que é Cabo Verde. Não sei. E, mesmo, pessoas que têm um nível cultural, que está permitindo consciência, têm consciência de identificação, às vezes, menor. Com o tempo, essa coisa muda, nossa terra muda, e, hoje, por exemplo, nós temos, um dos mais pequenos da África, onde ganha, segundo país mais grande de África, que é a República Democrática de Congo, graças a Deus, que é o laterano orgulho. E esse orgulho também reforça o nosso amor para as coisas que estão distinguindo. Não sei. Para o maior número de pessoas que não conseguem ganham, porque é o segundo país mais grande da África, que tem 40 e tal milhões de habitantes. isso é que a República Democrática de Congo, que antes está chamada Zair, que fica no norte de Angola. Isso também reforça a nossa amizade para tudo que as coisas que estão caracterizando. Então, é que os meninos, que os jovens têm que também ir para o balneário, está baia, se esfundar na basofa, na nossa língua. E mesmo que as que eventualmente estavam um pouco distantes e que bem integra, eventualmente não, se fora de Cabo Verde e que bem integra a nossa seleção, Tabata familiariza com o nosso crioulo, com a nossa música e tudo que as outras coisas que estão distinguindo. Sim. Tabata leu a nossa cultura, né? Conte-se também na vida, no dia de Deus graça. E hoje não estou tornando a ganhar, com Deus. Com fé na Deus. E, doutor, e também eles assumem que não assumem escreve crioulo também. É um processo que no Poliflé é mais recente. Não escreve crioulo e vira mais na moda, não escreve crioulo. E até a introdução a regras de crioulo também, alguém bate a aprender a escrever crioulo, te ajuda a nos sentir mais a vontade com a nossa expressão, aquilo que é a nossa língua, não é verdade? Certo. Se você ver, o povo escreve, tem que saber ler, tem que saber escrever. e, no princípio, era mais a igreja que estava associada ao ensino, não? Lí na nossa terra. E foi a partir do século XIX que começou até a escola público. Isso significa, mas também foi a partir de lá que teve alguma massificação de capacidade de escrever. antes era raro alguém te escreve. Mesmo qualquer outra língua, inclusive, claro, é crioulo. E nós, nesse aspecto, não pode até ser tão orgulhoso como, por exemplo, a nível da África secular, a nível da alfabetização na Cáboa Verde, que é mais alto. Mas, no momento de nossa alfabetização, mesmo assim, não se teve tchau que está escrevendo na portuguesa, não se expressava tchau na portuguesa. E, hoje em dia, tem um número mais grande de pessoas que está escrevendo na crioulo, que está comunicando na crioulo, o mesmo escrito, nunca sabe se é fator de rede social, se é fator de internet também, ou se tem outros fatores ligados a não estar mais à vontade com o que é de nós. também. Certo. No início, tinha um número mais limitado e, eventualmente, também, tem uma pormenor de pessoas que atingiam um nível mais elevado de formação. Estava muito mais ligado ao povo português, não sei se é, essas coisas, também, é um pouco concêntrico, não? Eventualmente, ensino banhar beneficia primeiro quem está mais perto de administração, de administração colonial, não sei se é, que era português ou quase português, não sei se é, e é normal que fosse bom ensinar o português ou escrever português, não? Com o tempo, as pessoas batem a tomar consciência, mas é possível também escrever crioulo. E, eventualmente, me lembro do caso de Minha Casa, que, no princípio, quando na 77 embarcar, também para Jugoslávia, mais especificamente para Macedónia, a gente pensava na crioulo, que a gente fala em minha dona, ou seja, a gente traduzia para português, a gente escreveu no português, também para Cabo Verde na carta, a pessoa fala em português, depois traduzia para crioulo, para minha dona entende, depois minha dona ainda faz a mesma coisa, está falando para a pessoa. Muito traves. Na crioulo, a pessoa está traduzindo para português, depois está mandando, depois não está traduzindo para crioulo, para não poder entender a coisa que minha dona, mas com alguns meses, nem as coisas estúpidas, nem as situações estúpidas, não tomou consciência, mas as coisas estúpidas. E também, por menor de ter citado na Macedónia, que até finais da Segunda Guerra Mundial, era um povo dominado, escravizado, etc. E, hoje, a morte que eles têm tanto orgulho com suas línguas, e Judão toma consciência da importância da minha língua. E, então, passa a escrever na crioulo, também para Cabo Verde, na crioulo, na 77, e pessoas lá na Cidade Velha, acham estranho, carta na crioulo. E, é uma história interessante, para o modo de me gostar, nem se eu te lembrar, na minha casa, minha poeta fazia grandes cartas, grandes cartas, para mandar filhos, está vendo? Então, não se assistiu aquele processo de traduzir, porque alguém quer falar de crioulo, para falar de português, para tornar a ver naquela dinâmica, realmente. E, olha, na 93 também. E, doutor, mais para frente, ainda no nosso programa, não quero ver uma certa conversa sobre a popularização de nossa língua ali, mas também queria para o doutor fazer uma breve introdução sobre maneiras que ele não aprende, escreve crioulo, ainda não está 100% sabido, ainda tem muito alguém da era que sabe nosso alfabeto, esse alfabeto cavordiano, canto eletrico, então, coisa que está leu, ela é coisa que está leu, tem um pouco de diferença de ele com o papa português, mas, para ele, escreve crioulo, também ajuda nesse processo de popularização de Itamaca. Claro, claro, claro. E, se meuflar, a internet também é bem facilita. E, sim, repara, se antes raramente estava escrevendo, hoje, inclusive, pessoas dentro de casa então, usam a internet para comunicar para uma pessoa, aquele outro dia vai trabalhar, aquele outro ainda se está a dormir, aquele, não sei, está mandando mensagem. Tudo é dinâmica. E isso aumenta o leque de possibilidades de escrever crioulo, e num ambiente mais informal, mais descontraído, e que não está a ser cada vez mais aquele que nós é, e não finge aquele que nunca é. Finge, mas nós é português quando nós é cabo-verdeano, nós é um povo específico. Bom, e, bom, que ali foi a primeira parte ali de conversa com o nosso convidado de hoje, o doutor Marciano Moreira, que está ali connosco, ele que é estudioso de língua cabo-verdeana, nós também temos mais um momento ali de conversa com ele, mas, para diante, no nosso programa de hoje, acho que no segundo bloco do nosso programa,